O meu casamento tá pago, já tem mó tempão, pô. Solta! Solta, irmão! Solta! Meu, pedaço de pecado de coco colado. Vou meter o pé aqui, por quê? Hoje tá uma trocação de tiro da peixe aqui, filho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu? Desapareceu do nada. Sumiu, mano, o Seras. Olha, eu tô aí com o panelinha, não. O Seras, o panelinha o quê, rapaz? Não, velho, não, viu? Acho que ele ia falar nada pra você, mas o Seras tava jogando. Nós tá com muita mira, patrão. Muita mira!